oi pessoal tudo bem com vocês bem-vindos de volta ao meu quintal hoje eu tenho uma visita especial aqui comigo Oi pessoal eu sou o meu nome é Caio vocês estão bem espero que você se inscreva no nosso canal tá bem e também deixa um montão de like e um like infinito esse é o nosso querido Caio ele veio visitar o quintal hoje aliás ele veio passar umas férias aqui no meu quintal e coisa boa e o Caio ele tem cinco anos de idade já está um rapazinho gente pensa numa criança divertida e muito amável essa criaturinha gente hoje eu trouxe para vocês um tour pela Garden fui dar um passeio lá na Garden e falei assim ah não vou ter que dividir com todo mundo essa beleza extraordinária que é a natureza né gente olha aqui para cada flor linda cada planta linda meu Deus do céu como eu fico encantada é com as cores com a diversidade das cores né que a natureza nos oferece né gente que espetáculo e essas mudinha de arruda que coisa mais linda que coisa mais linda que tem muda de tudo quanto é plantinha manjericão coelho ai é apaixonante toda vez que eu venho aqui eu tenho vontade de levar tudo tudo pena que meu quintal é pequenininho e além do do quintal ser pequeno é também nos falta tempo né pessoal porque ter ter plantas não é só só telas né tem que ter muito cuidado tem que dar muita atenção para elas ter plantas é muito parecido é ter em ter animais né o animal ele precisa muito do carinho da gente e as plantas também pessoal é elas precisam de mais da atenção humana precisa de mais do carinho humano precisa do amor humano incrível né gente a vida é feita de trocas né tanto com a natureza com os seres humanos tudo é uma troca e a nossa terapia de hoje a gente será essa você tem tempo de dar essa atenção é essa atenção que suas plantas merece já parou para pensar nisso e você já reparou o quanto ela te retribui cada vez que você dá um carinho para sua planta você dá amor para ela ela floresce ela cresce ela fica mais bonita parece que ela te oferece a melhor cor possível e era isso meus amores que eu queria passar aqui para vocês hoje eu queria passar esse conceito de que a natureza tem diversas cores queria também que vocês ouvir sem a voz dessa criatura maravilhosa que é o caio cumprir o objetivo desse vídeo que era mostrar para vocês o tour que eu fiz pela garden gente quem não se inscreveu ainda se inscreve aí no meu canal e não esquece de deixar o seu like tá bom um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo tchau